e aí é bom pessoal em casa aqui vira em portugal é assim se você não sabe e portugal é um país assim quando conseguir tá muito alto tá tudo carro então casa é pequena sempre assim entendeu ele cozinha e aí a casa ele vai sabe que eu ia vir aqui em portugal tá difícil o lugar tá muito carro então a casa é pequena aqui sanita elevatório aquilo que então a banho e para casa de banho água sabe o que ainda é o frio espelho quando ele vai bem pequeno banheiro pequeno aqui entendeu comida bom então hoje em dia em português assim sabe que o curso de vida tá alto olha que tá muito muito carro então estou vivendo uma casa pequena três quartinho pessoas é assim que vira em português aqui é louça e aqui leva a louça aqui tá bom gás a gente usa gás aqui entendeu gás e esse aqui é fogão esse é vídeo de portugal gente aqui morre que eu durmo ali na sala gente porque a casa é pequena aqui tá tem pessoas lá em cima somos muitos aqui aqui a mesa gente comer aqui aqui geladeira geléia televisão e tem wi-fi bolo vou pegar no celular ali é uma garagem aqui minhas coisas é assim gente vou jantar daqui a pouco porque jantar tem aqui bacalhau hoje grão de bico batata bacalhau é bom pessoal tô aqui em casa mostra aqui como é a nossa vida aqui em portugal como é a vida aqui em portugal igual em portugal como é que você não sabe eu tô aqui em portugal hoje tô aqui na casa da minha irmã aqui a gente viu que é uma pessoa duas e duas três são cinco pessoas nessa casa pequena tem dois dois quatro do lance tem dois quatro lá em cima de dormir e aqui tem uma sala e essa cozinha pequena e o banheiro tem banheiro pequeno casa de banho cozinha pequena ali é tipo sala tem dois quatro lá em cima lá em cima tem o que é e aí e eu durmo aqui na sala e deu a vida em portugal hoje em dia assim é porque conseguir tá muito alto olha ele tá muito cara em portugal como ele tá muito muito cara então as pessoas vivem numa casa pequena e vivendo uma casa muito pequena e as pessoas que as pessoas pagam no aluguel porque ele quer que portugal tá muito caro gente tem Lisboa seiscentos nem setecentos oitentos novecentos milha em portugal de boa tá setecentos oitento aqui como interior assim a pessoa paga quatrocentos quinhentos então o lugar de em casa tá muito 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 rápido gente parece que ele tá muito rápido então as pessoas vivem aqui aqui em português cinco seis sete oito dentro de uma casa e essa casa é pequena então porque e o aluguel depois o lugar muito alto a pessoa muitas pessoas tem um salário mínimo as pessoas ganham setecentos e os erros tem pessoas ganham de dizer os tem pessoas de ganhar oitenta e cinquenta só a mínima que setecentos e cinco o que é eu só trabalha muito porque o pessoal trabalha muito você trabalha muito em português ganha pouco e deu essa é a realidade em português trabalha muito muito pesado pessoas trabalham muitas horas por dia 9 horas por dia 10 horas por dia pessoas trabalham de segunda a sábado às vezes tem pessoas que trabalham de segunda a domingo trabalham muito para ganhar setecentos e pouco oitenta euros por mês tem pessoas de ganhar novecentos é mais ou menos isso e aqui o supermercado não é caro o preço do supermercado aqui você vai no supermercado não é caro é barato agora o aluguel é caro é mais ou já não tem tanto trabalho como antigamente antigamente tinha mais trabalho porque tá entrando muita gente em portugal gente tem muita gente em portugal aqui por causa disso a gente tá com problema de moradia tem falta de moradia e tem falta de trabalho agora tem pouco trabalho porque é muita gente procurando a mesma vaga tem muita gente procurando trabalho na obra tem 30 cantar vai na no restaurante na restauração que a gente fala aqui que restaurante então tem muita gente procura trabalho pois tem pouco trabalho tem muita gente entrar em portugal tudo adianta muita gente aqui em português é um país que é bastante fácil né como outros países europeus que é mais difícil você entrar entendeu aqui é mais fácil legalizar então todo mundo vai para cá tem um monte de indianos vindo para cá gente então aqui tá mais difícil o jantar tem esse aqui esse suco aqui o 100% fruta de terra tem aqui azete e ele tem fruta aqui gente é muito fruta que tá estragando aqui muita fruta fruta o e não já vem ali e essa é minha calma que eu durmo aqui todos os dias essa é minha calma entendeu minha bagagem é isso gente vou jantar a gente bom vou jantar aqui pessoal vou jantar aqui aqui tem o que é temos o que é temos arroz com grão de bico bacalhão esse suco que eu vou ver aqui 100% de terra a fruta 100% de p.e. vou beber meu suco aqui esse aqui é azeite vou colocar aqui na comida para dar um gostinho não vai dar certo gente tem que colocar azeite colocar azeite colocar azeite o bacalhão vai ficar muito bom gente muito bom e eu vou jantar aqui eu vou jantar sentar aqui para jantar vou sentar aqui para jantar gente e assim eu durmo ali gente olha eu durmo ali gente essa é a idade de Portugal gente tem muita gente você dorme aqui entendeu e bom pessoal vou mostrar para vocês como sacadinha aqui em Portugal no banco levantamento aqui no banco mete o cartão espiar um pouquinho bom cara estou bem aqui a seta mostra aqui estou com a aliança vou deixar aqui gente aqui a estação aqui a estação de metro olha aqui gente aqui mais ou menos aqui por exemplo detalhe que eu vou mostrar para vocês aqui a lixerra daqui assim olha lixerra como é que é aqui assim a lixerra aqui a estação de metro sempre a lixerra assim o metro está chegando aqui olha o metro está chegando esse é do outro lado aqui na patrícia olha aqui Portugal a noite é assim pessoal olha aqui é um bairro bem simples é o interior aqui de Portugal então não tem movimento aqui a noite aqui são aqui nove e meia mais ou menos um pouco mais de nove e meia da noite E aqui você não vê ninguém Que as pessoas dormem cedo Tudo fecha cedo, café, loja, tudo Porque é um lugar muito simples Aqui é o interior Aqui é em Sintra, gente Interior de Sintra, entendeu? Aqui estão no interior de Sintra Onde tudo fecha bem cedo Tá vendo? Aqui tudo fecha muito cedo Aqui, gente Estão no interior de Sintra Aqui faz parte de Terrugem Faz parte de Terrugem E tudo fecha aqui muito, muito cedo, gente É mais grandíssimo, entendeu? Tudo agora para casa